Agora quem pisa na bola é o Santos. Eu vim buscar ele, cadê? Cadê quem? O Santos. Chegou atrasado. Como é? O Santos tá morto. Morto? Completamente morto. Mas também com uns gols perdidos desse. Ainda acham pouco e ficam pisando no rabo do gato. É muita ruindade pra um time só. Isso porque você não viu essa bizonhada. Deixaram o Marinho sozinho e na velocidade 5 do Creu, abre o placar com lei do ex e tudo. Ainda mandou a torcida calar a boca. Esse é do meu. A ginga com tapioca só veio empatar no segundo tempo com o Messias. Mas nem com o Messias no campo o Santos escapou. E o que molesta esse goleiro foi fazer ali? Pois é. Inventou de atacar, levou, foi fumo. Lucero faz esse golaço. E afundou de vez o peixinho na lama. Pense numa homenagem primeira pro Rei Pelé. Ei, Laiá. E foi assim que o peixe morreu. Mas era eu que era pra ter dado as contas? Eu sei, mas chegou atrasado. Conheça a Dublo Loja, a loja oficial do canal Dublimitando com uma porrada de camisas dos times mais tops do mundo. Material de excelente qualidade e frete grátis para todo o Brasil. Você compra a camisa do seu time com 10% off direto no carrinho. Agora se liga na promoção imperdível. Comprando duas, você leva a outra inteiramente grátis. Entre no site e escolha a sua agora mesmo. Dublo Loja, vista essa paixão. Siga também no Instagram.